Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo Hoje eu vou fazer um lanchinho especial Gabriela, o que eu vou fazer para o lanche de hoje? Torta de brócolis recheada Eita delícia! Olha só pessoal, dá para você estar fazendo uma deliciosa torta usando brócolis Os ternurinhas gostam muito, então vou aproveitar e vou fazer essa deliciosa torta recheada Vou fazer essa torta recheada com linguiça Mas você pode estar aproveitando aquela sobrinha de carne, de frango Fica uma delícia pessoal Olha só, frio de brócolis E essa torta é muito fácil de fazer Vale a pena você conferir todo o preparo Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like Se não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho, assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como preparar essa deliciosa torta de brócolis recheada Vamos lá Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer a torta de brócolis Vou mostrar para vocês os ingredientes do recheio Aqui eu tenho cinco pedaços de linguiça Se você quiser pode estar substituindo por carne ou frango desfiado Uma lata de milho verde E o brócolis Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes da massa dessa torta saborosa de brócolis Para fazer a massa eu vou usar uma colher de sopa de fermento em pó E uma colher de sopa rasa de sal Três ovos Três colheres de sopa de margarina 400 ml de leite E a farinha de trigo A quantidade vocês precisam acompanhar o preparo Porque eu vou colocando aos poucos até dar o ponto da massa Aqui tem uma forma untada Que eu vou colocar a torta de brócolis Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer a torta de brócolis Vou iniciar fazendo o recheio pessoal Que é muito fácil de fazer Vão acompanhando aí Porque essa torta vale a pena você conferir até o final Música 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 Pessoal a torta de brócolis recheada ficou pronta Olha só que lindeza Fica aí fica aí a dica fica aí Fica aí a dica para você estar aproveitando o brócolis E fazendo essa deliciosa torta aí para o seu lanchinho da tarde Chegou o grande momento Eu vou experimentar a torta de brócolis recheada Música 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 Pessoal eu vou continuar comendo a minha torta de brócolis que a Gabriela comiu quase toda a minha torta Espero que vocês tenham gostado dessa dica de estar fazendo essa deliciosa torta utilizando brócolis Espero vocês nos próximos vídeos Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês Tchau Música 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 Música